Fala pessoal galerinha do Youtube, aqui é o Pedro Nunes 1000 falando com vocês e bom pessoal Hoje eu estou aqui com um jogo chamado Among Us e eu sou o impostor e agora tranquei o roxo na segurança E agora vou matar, matei, agora eu entrei na tubulação, saí da tubulação na elétrica E pessoal eu decidi gravar esse vídeo porque é um vídeo que tá fazendo, é um jogo que tá fazendo muito sucesso E então eu decidi gravar e mostrar pra vocês aí, muito legal esse jogo e por isso eu estou gravando hoje Agora eu tô aqui, consertar aí o oxigênio que eu sabotei E o branco apertou ali o botãozinho Será que eu vou falar que sou eu? Não, mas ninguém viu eu matando então não vou falar que sou eu direto O branco falou que é o laranja E o branco saiu Ai ai Meu Deus Nada a ver, cara Vamos ver aí o que que vamos falar Todo mundo votou em skip Aí sim Ninguém desconfiou de mim por enquanto Vamos continuar sabotando Vamos ver aí Até onde eu consigo sabotar Tô indo aí Tô indo aí junto com o laranja Com o impostor na elétrica E Sabotei aí o A elétrica Vamos ver quantas pessoas que vão entrar Vou esperar Vou esperar alguém sair Isso Agora eu vou trancar ali Tranquei Matei ali Vou sair Isso Aí na informaria Sai aqui Vixe Reportar o corpo do verde Reportar Ah Foi o próprio impostor que reportou Meu Deus Não sou eu Já disse Tá certo Já se defendeu Corpo do verde na elétrica O Rosa perguntou onde Vi o laranja dentro da elétrica O amarelo eu disse que não viu nada de novo Tem uns caras que não são muito bons Mas eu sou fero Será que vamos acusar o laranja? Tinha alguém comigo na elétrica Quanto quem era Foi tu Rosa? Ela falou que é o preto O Rosa falou que é o preto E o preto falou que é o laça Eu fui na elétrica fazer teste Que tava trancado Acho que eu vou votar no Rosa Não sei Tinha alguém comigo que viu o corpo É óbvio que o laranja sabe que sou eu Mas não vai falar Porque eu sou impostor também Então Não vai me dedurar provavelmente Se a pessoa pode provar que sou eu Será que não é você? Agora vamos ver aí Tá comigo lá se não lembra a cor Só não me acusa Vamos ver o que deu O que deu? Empate Algumas escaparam Não precisa votar ninguém Outros eu acho Vamos ver o que eu vou fazer Onde que eu vou Onde que eu vou Sabotei a elétrica pra ver se alguém vai entrar pra eu matar as pessoas Quer que eu mato marrom? Não Vou esperar Vou esperar aí Tem um monte de gente Mas não vou matar ninguém Tive a chance Mas não matei Não quis Vamos ver se consigo Trancar Ah não Tinha dois ali dentro Vamos ver onde que eu vou Onde que eu vou Será que vai dar pra Matar alguém ali na Segurança? Vou tentar Vamos ver se eu consigo Vamos ver Vamos ver Sabotar o O reator Não vai Quando sabota Não dá pra trancar a porta Quem joga deve saber Que quando sabota Não dá pra trancar as portas Agora eu vou esperar o ciano Vou ver se consigo matar o ciano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só pode matar de curta distância Aí matei Fui pra segurança Jogada ousada Jogada ousada Quem é impostor na veia? Quem é impostor? É Vamos ver agora o que que acontece Ó Eu tô aqui na segurança ainda Vendo se Alguém fala alguma coisa Alguém Eu vou sair Tranquei a porta Pra eu sair da sala Porque eu já tava Com tédio E Laranja Laranja É por teu corpo Corpo no motor inferior Será que Será que Alguém Viu Matado Não 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 Preto tá de prova Que não sou eu Eu O que que escreve Sim Fez task comigo Deve ter fez aquelas fake task O amarelo já tá desconfiado Deixa eu ver O que que vai Acontecer No desenrolar Dessa história Vamos ver Em quem que eles vão votar Será que Eu vou votar no skip Porque Eu acho que não foi Ah deu empate Votaram na laranja E eu votei no skip E o preto votou em mim É empate Vamos ver Ah se for muito comprido Eu nem Vou gravar tudo Porque vai ficar muito Cansativo O vídeo Mas Vou aqui Vou ver quem que agora Eu posso matar Ninguém no comics Vou ver aqui no navegação Também ninguém Vou ver aqui No oxigênio Também Sabotei o oxigênio Aqui o bichinho É malandro Agora vamos Fingir que tá Consertando o oxigênio Aí Aí Isso aí Agora eu fingir Que tô Consertando o outro Ih Já é consertado O que eu faço agora Não sei Vamos ver quem que tá aqui Ninguém Marrom e rosa Vamos atrás Vou esperar Vou esperar ver Onde que eles vão Deixa eu ver Marrom Marrom foi pra baixo Vou atrás Marrom Vou atrás Marrom Ver se consigo matar Marrom Fiz caca Vamos ver se consigo Matar o preto Ih Marrom voltou Reportei Reportei o corpo do preto Vou acusar o marrom Vamos ver Vamos ver Se eu morrer O vídeo acaba Porque não tem graça Daí Depois que eu morro Vou colocar Eu vi Matando Coloquei que é o marrom Ele colocou Matou o preto Na minha frente E eu vou colocar Matou na minha frente Colocou que eu fechei a porta Ih Deve ter botado em mim Com certeza Nada a ver Vou colocar Mentiroso Não é Mentiroso Foi tu Marrom Mas acho que vão votar em mim Tem jeito Vou votar no marrom Só eu que tô Sobrando Vamos ver Ah Vou votar em mim É Então é isso Agora sobrou o laranja Não sei o que vai ser Mas basicamente é isso Então Interfone tá tocando aqui Então é isso pessoal Valeu Falou E Tchau 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 Tchau